Obra até 2012 E ela não só não terminou, como ainda teve o custo praticamente dobrado A obra começou em 2007 Dois anos depois, eles visitaram os canteiros Acompanhados da então ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff A fila foi-se embora E começaram fazendo o serviço aí Depois de abandonar aí, tá deixei que tá agora Só buraqueira Faz quanto tempo que eles foram embora? Já com... eles começam de vez De um ano pro outro, um ano trabalha, outro ano não trabalha E ficou assim, tem que tudo desmantelar, dá pra dar nada O presidente Bolsonaro inaugurou hoje um dos trechos da transposição do São Francisco Na divisa de Pernambuco com o Ceará Uma recomeção desde o início do governo que não deixaríamos de uma obra parada Isso faz parte desse compromisso nosso A gente fica muito feliz em trazer água pra quem realmente precisa O presidente Jair Bolsonaro começou nesta terça-feira Um roteiro de dois dias pelo Nordeste Essa viagem a quatro estados vai marcar a entrega da obra de transposição do Rio São Francisco E o início de 100% da operação do sistema O custo total da transposição foi de 12 bilhões de reais 3 bilhões e meio de reais foram investidos pelo atual governo Só tem noção do que foi feito aqui quem realmente enxerga uma obra dessa Essa estação elevatória que termina a água chegando no Rio Grande do Norte Um dia de funcionamento de vocês equivale a 30 dias de carro-pipa pelo Nordeste E aí Obrigado.